Aqui é o Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, nós vamos, não vamos aparecer, mas vamos mostrar um material que a gente recebeu estes dias que talvez seja interessante para vocês. Lembrando que nós somos um canal que fala de RPG de mesa, às vezes de RPG eletrônico também, jogos de tabuleiro, jogos em geral, beleza? Mas principalmente RPG de mesa. Temos resenhas, dicas e muito mais coisas interessantes. Também nos acompanhe nas nossas redes sociais que lá também tem muito conteúdo, beleza? Vamos lá. Alguns vídeos atrás nós falamos de uns objetos, uns marcadores de dano e recebemos estes danados aqui estes dias. Vou mostrar aqui para vocês este lixinho aqui. A gente comprou pelo Aliexpress e veio bem embalado, inclusive. Demorou um pouquinho porque normalmente demora para chegar as coisas aqui no Aliexpress. Teve aquela taxação, né, de 17%. O valor, acho que foi, ao todo a gente comprou 6, deu 70 reais mais ou menos, com a taxação, com o posto. E o que acontece? Esse material aqui, ele é um marcador de dano, beleza? Ele marca, marcando aqui 10, mas ó, ele marca do, botou aqui, cadê? Aquele magnético que eu vou falar a respeito disso aqui a pouco. Ó, ele marca aqui ó, 0, 0 a 99. Se você for jogar jogos como Dungeons and Dragons, Tormenta 20 e afins, nesse mesmo esquema, em que os PVs dos personagens, dos jogadores e das criaturas facilmente passam de 100, esse marcador aqui, esse contador, não vai ser o ideal para você. Então, para jogos como, como o Dragon, colocou assim uma marca um pouquinho, pra vocês verem melhor. Para jogos como o Dragon, DCC e afins, em que a proporção dos pontos de vida evolui mais devagar e não chega a níveis estelados, então, esses marcadores aqui vão ser interessantes, beleza? O funcionamento deles é muito simples, tá? Esse aqui é transparente, vou mostrar para vocês aqui perto, eles têm essas rodas, você só é girar de um lado, girar para o outro, e aí eles vão marcando aqui conforme a sua necessidade. Isso aqui é interessante até para vocês pegarem um, caso você tenha uma impressora a laser, ou então, aquelas máquinas de corte em MDF, em acrílico, por quê? Ele é um material simples, é um plástico, um acrílico, coisa assim, e esse aqui também é um plástico aqui dentro, e eles são unidos por ímãs. Então, ó, muito fácilzinho, você tira e tem uns imãzinhos que unem cada partezinha deles. Então, basicamente, ó, vou tirar aqui, tudo são ímãs, plástico e ímãs. Então, se você quiser montar um desses em casa, é super fácil. Inclusive, até recomendo, se você tiver esse material, tiver a impressora laser, você fazer até um pouco maior, para que caiba uma terceira roda, aqui no, fique no meio, no sentido de você ter uma unidade de centena aqui também. Porque aí, aí sim, vai servir mais para os jogos como D&D e Tormenta, vai ser mais interessante. Infelizmente, eu não achei no AliExpress, MercadoLivre, Amazon, algum que tenha essa roda de centena. Há outros modelos que depois, eventualmente, eu vou trazer para vocês verem. Mas, esse aqui é interessante. Eu achei também eles pequenos. A título de comparação, aqui um D20 e ele, para vocês verem que a proporção de tamanho, vou botar aqui, para vocês verem. Eu achava que ia ser maior, que seria um objeto maior e tudo mais, até pelo sentido de você colocar na mesa, fornecer para os jogadores, colocar na mesa e eles, você conseguir ver, né, os PVs dos personagens de jogadores ao longo da mesa. Funciona, sim, dá para você usar, só que eles são pequenininhos. Para quem tem pouco espaço, é uma boa, até para você carregar dentro da mochila e tal, num estojo para levar para mexer fora, é uma boa também. Assim como você quiser usar como um contador de vida, ou dano, para NPCs ou monstros. Obviamente, se não passar do 99 aqui, contar de PVs. Mas, você pode organizar, bem organizadozinho, atrás de um escudo do mestre, ele fica, fica um pertinho do outro. Ele só, ele só fica se repulsando, porque os polos aqui dos ímãs, né, estão opostos. Estão iguais, né, então é esse repulso. Mas, enfim, física à parte, é, dá para você organizar a tarde do escudo do mestre e fica legal também para você usar assim. Enfim, eles vêm em várias cores, eu peguei, até pelo preço mais baixo, eu peguei o que vem em cores sortidas. Então, peguei esses três cores sortidas. Tem como você escolher a cor que você quer, é um pouquinho mais caro, mas compensa também. Eu achei um material interessante, não vai servir para todos os jogos de RPG, principalmente os de aventura, de fantasia. Mas, ele é um material que é interessante, principalmente se você quiser ter ele como uma referência, para você montar um em casa, caso você tenha uma impressora 3D e uma máquina de corte de MDF ou acrílico a laser. Ou então, você pode levar uma dessas aqui para alguém, né, que tenha algum maquinário desse, um equipamento desse, fazer um para você. Então, como eu falei, sugerindo que sempre faça um pouquinho maior, coloca uma terceira rodinha aqui para ficar com uma centena e fica a primeira. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, tenham interesse em comprar, o link para você adquirir vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? Lembrando, mais uma vez, é pelo AliExpress. E, de toda forma, comprando por lá, você nos ajuda um pouco, né, a gente recebe uma comissãozinha pela compra. Espero que tenha sido do interesse de vocês, que tenha sido legal, que tenha sido útil. E, assina o canal, curta o vídeo, compartilha com quem você acha que tem interesse. E, valeu pessoal, até o próximo vídeo. E, valeu pessoal.